Eu vou cantar uma composição para vocês, que é um resgate que eu fiz, que está nesse meu novo disco, de um compositor carioca, um cara que atuava na rua, realmente um grande compositor popular, um artista popular, chamado Eduardo das Neves. E ele cantava juntamente com várias outras pessoas, fazendo peças cômicas, ele cantava essa canção no meio, que foi considerada por um grande pesquisador muito conhecido no Brasil, chamado José Ramos Chinhorão, como possivelmente o primeiro batuque registrado e gravado no Brasil por um violonista, não por um percussionista. Isso foi por volta de 1904. E aí eu resolvi resgatar essa composição e trazê-la um pouquinho da minha versão. Então é isso. E aí 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 Amém. 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 Amém.